Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 4 de agosto. Celebramos São João Maria Vianney, patrono dos parcos. Oremos, Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um paroco admirável, por sua solicitude pastoral, dar-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós, e alcançar com eles a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos hoje por todos os parocos. Reze pelo seu paroco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó bom pastor, obrigado por ser nosso guia espiritual, que escolheste-se para a minha igreja. Obrigado por sua bondade e fidelidade. Obrigado por seus ensinamentos, alicerçados sobre a tua palavra. Peço uma benção especial hoje sobre os parocos, para que sejam homens do Evangelho, que anunciem a boa nova. Senhor Jesus, que cada sacerdote, sendo paroco ou vigário, possa trabalhar com afinco, anunciando o reino de Deus. Peço também, Senhor Jesus, a sua presença de modo especial hoje sobre aqueles que rezam conosco esta oração. Enquanto o Senhor nos encoraja para vivermos o Evangelho e nos coloquemos a caminho, a serviço do reino de Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser um daqueles que apoiam e amam anunciar a palavra. Mesmo que muitos não concordem com tudo aquilo que falamos, a palavra semeada, ela germina. Senhor Jesus, infunde em cada sacerdote, por intercessão de São João Maria Vianney, as inspirações necessárias para que sejam homens de oração. Senhor amado, eu te peço por todos os parcos, por todos os padres. Senhor, precisamos de Ti. Protege-nos da tentação e do mau caminho. Ajuda-nos a nunca cair num modo de vida pecaminoso que prejudique a causa do Evangelho aos fiéis. Senhor, nos mostre as qualidades necessárias para vivermos a graça, a gratidão, a sabedoria, a generosidade, a honestidade, a bondade, a fidelidade e todos os outros frutos do Espírito Santo. Senhor, que seja bendito seu santo nome, é seu eterno e supremo pastor. Abençoe os parcos no dia de hoje por intercessão de São João Maria Vianney. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger, ao Seu lado para Te acompanhar, acima para Te iluminar, dentro do Seu coração para Te santificar e a Sua frente para Te guiar. Que desse a benção do Senhor Deus sobre a sua vida por intercessão de São João Maria Vianney. A benção de Deus também sobre todos os parcos. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.